O sermão, O caminho de Deus feito para nós, foi pregado em setembro de 1952, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. O sermão, O caminho de Deus feito para nós, foi pregado em setembro de 1952, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Juntos agora, sustentem, bem forte agora. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salveu, eu sou. Cego fui, mas vejo já, perdido, ele me achou. Vamos inclinar nossas cabeças agora. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos de chegar a ti. Primeiro, não podemos chegar, senão através de Cristo. Portanto, nós colocamos seu nome na frente de nossa oração. E então sabemos, através de sua palavra, que tu a responderás, pois pedimos em seu nome. Nenhuma justiça própria, nada que possuímos que poderíamos fazer, mas somente pela graça nos aproximamos, pedindo no nome de Cristo. Pai, pode haver muitos homens e mulheres aqui ao redor neste edifício esta noite, que são pecadores. Tu morrestes pelo pecador. Que esta possa ser a noite, que Deus fale a seus corações e os chame pela sua graça para o reino. Concede-se, Pai. Talvez eles desperdiçaram muitos anos, vagando em pecado, mas que esta possa ser a hora. Obrigado, Senhor, por Billy Paul esta noite. O pobre pobre, pequena mãe, foi nascido. Desculpe-se. Obrigado, Senhor, por dar ao Espírito Santo. Como este chão, agora. Nesse dia glorioso, nós vamos ver a mamãe de novo. Tudo isso vai ser. Estão bem? Coitado do meu garotinho, sem mãe, jogado de um lado para o outro. Obrigado, Senhor, por ter lhe dado o Espírito Santo como segurança agora. Algum dia, glorioso, nós veremos a mamãe novamente. Tudo está bem. Estará bem. Oh, Deus, possam os anjos deixá-la saber hoje. orações deixá-la sobre a morte. Se servem a Deus, algum dia Billy Paul seria um homem e receberia o Espírito Santo. Amém. Orações são respondidas. Deus abençoa o garoto agora. Deus abençoa o garoto agora. Possa ele seguir as pegadas do mestre. Deus abençoa o garoto agora. Possa ele seguir as pegadas do mestre. Estou tão feliz. Deus, que esta possa ser a experiência de cada pessoa não nascida de novo aqui esta noite. possam elas receber o Espírito Santo esta noite. Qualquer pecado que cometemos, perdoa-nos, Senhor. Cura os enfermos. Liga os corações partidos. E agora, Senhor, eu nem mesmo sei por onde começar para falar esta noite, mas Tu proverás. Eu creio em Ti e peço que Tu nos dês algo que ajude o povo, pois pedimos isto em Seu nome. Amém. Simplesmente para fazer uma pequena leitura na escritura aqui em Isaías 35, eu gostaria de ler. Porque minhas palavras falharão, a palavra de Deus nunca falhará. Portanto, nenhum culto é completo sem primeiro a leitura da escritura. O deserto, os lugares secos, se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará na alegria, exultará. E glória virá ao Líbano, lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Ele abrirá os ouvidos dos surdos, se abrirão. Então, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e uma terra sedenta em mananciais de águas. E as habitações em que jaziam os chacais, haverá erva, e canas, e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Não haverá leão, nem o inimigo santo. Não haverá leão, nem o inimigo santo. Nem o animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por dentro dele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Eu desejo falar esta noite, se Deus quiser, apenas alguns momentos a vocês. Eu ficarei de olho no relógio aqui, para que eu não lhe segure muito esta noite. Após o decorrer dos cultos desta semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse até mesmo um câncer, e não temesse, e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Agora, esta semana, eu tentei provar através da escritura que o homem que é nascido de novo do reino de Deus, não tem nada a temer. Você está absoluta, seguramente, a salvo em Jesus Cristo. Todo aquele que o pai tem me dado, ele disse, virá a mim. Ninguém pode vir, a não ser que o pai chame. O pai tem que guiá-lo até a mim, e aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. É todo, ninguém pode arrancá-lo das mãos de meu pai. Ninguém é maior do que ele. Ele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da vida, da morte, para a vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem, não terá, mas tem no presente, vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados até o dia da vossa redenção. Aí está, selados até o dia da vossa redenção. Não apenas de um avivamento ao outro, mas até o dia da vossa redenção. Ó, como o Espírito Santo chegou esta manhã e nos abençoou nisso. Nos segurou aqui até 1h30 esta manhã, desde mais ou menos 9h30. Como ele nos abençoou. Agora, esta noite, eu quero falar sobre, Isaías disse aqui, haverá um alto caminho e um caminho santo. Agora, desejo falar sobre o caminho de Deus, o caminho de Deus feito para nós. Agora, se eu fosse para a cidade de Nova York, a melhor coisa para eu fazer não é tentar encontrar geograficamente onde estou localizado e tomar a direção norte. Mas a melhor maneira de fazer é apanhar um mapa e seguir o mapa, está certo? Uma estrada. Se eu não o fizer, eu me meto em apuros. Não existem atalhos no reino de Deus. Você sabe, nós tentamos fazer um atalho, saímos aqui, em uma lagoa, em algum lugar e nos atolamos. E isso é o que fazemos quando saímos do antigo, alto caminho de Deus. Deus fez uma vereda, um caminho. Quando os filhos de Israel saíram da terra do Egito, eles seguiam o caminho de Deus. Isso levou até o Rio Grande do Sul. Quando os filhos de Israel saíram da terra do Egito, eles seguiram a vereda de Deus. Ela levava para o Mar Vermelho. Estranho que Deus levasse sua vereda dessa forma, mas sua vereda atravessou diretamente o mar. Então, quando chegou a hora e a demonstração em Israel parou ali diante do mar, a vereda de Deus dirigiu através do mar. Então, Deus olhou para baixo através da coluna de fogo. O mar teve medo e se moveu para trás e Israel atravessou em terra seca. A vereda de Deus guiou através disto. Então, ele foi diretamente através do deserto, até a fonte de Mara, água amarga. Não é isso estranho que Deus levasse seus filhos através de águas amargas? Mas tudo isso vai junto com o caminho. Mas quando ele estava ali, o remédio para águas amargas estava de pé na margem. Moisés cortou uma árvore e a lançou na água e ela ficou doce novamente. Uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue. Esta é a maneira que Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por este lado, eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que os dirigiu. Eles seguiram aquilo. E se a igreja esta noite, unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho, um caminho provido. Existem dois caminhos que o homem pode tomar, e é seu caminho ou o caminho de Deus. E é o caminho certo ou o caminho errado. E seu caminho é sempre o caminho errado, e o caminho de Deus é o caminho certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então você tem que sair de seu próprio caminho para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Isto é certo. Deus proveu um caminho. O homem sempre quis fazer seu próprio caminho. No jardim do Éden, Deus fez o homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus o fez perfeito. Deus o fez perfeito, porém o homem quis seu próprio caminho. Ele quis se intrometer. Ele queria descobrir. Então, tão logo que ele caiu, nós estudamos isso esta semana, nos estudos da escritura. Ele fez para si mesmo uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma, mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura não daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho. Mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si ele e sua esposa. Mas, quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. E eu lhes digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial na qual se está segurando não dará certo. Nada senão ser nascido de novo dará certo. Jesus disse, Aquele que não nascer da água e do espírito, de modo algum entrará no reino. De modo algum, não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja o que ele for, Ele não entrará até que nasça da água e do espírito. Nascer significa que ele é mudado. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então você tem que morrer para si mesmo, renascer novamente em Cristo Jesus, está certo. Agora, eu quero que você observe. Ele se encontrou tentando fazer seu caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer seu caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer seu caminho. Caim tentou fazer seu caminho. Ele disse, E agora Senhor eu quero que tu me recebas. Porém Deus o recusou. E aquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje, a mesmíssima coisa. Simplesmente tão religioso quanto possa ser. E não sabe mais a respeito de Deus do que o otentote saberia sobre uma noite egípcia. Você sabe que isto é verdade. Espírito religioso. Não pense que Stalin é o anticristo. A Bíblia diz que os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam o próprio eleito ser possível. Nós descobrimos que Judas Iscariotes desceu e saiu e regozijou e pregou o evangelho. Voltou gritando, falando alto e passando ótimos momentos com o restante dos discípulos. São Mateus capítulo 10. Porém ele seguiu juntamente com os discípulos, entretanto sendo o diabo encarnado. E veio junto, como Jesus era o Deus encarnado, Caim e Abel no jardim do Éden. Mas quando chegou a hora para ele subir ao Pentecostes e receber a benção, ele mostrou quem na realidade era. É quando você vai falar a respeito de nascer de novo, receber o batismo com o Espírito Santo, nove vezes de cada dez. Aqueles espíritos mostrarão quem são na realidade, o que eles são. Eles dirão, isso é um punhado de fanatismo, deixe isso de lado. Irmão, é o caminho provido por Deus para o homem hoje. Aleluia! Veja, Deus sempre proveu um caminho. É obrigação de Deus fazer um caminho. Deus fez um caminho para a natureza. Porque temos essas grandes inundações pelo país, cortam toda a madeira e coisas assim deixando-a devastada. Você construiu um fogo aqui e arrepende o rio. Aí ela vai, o ar que você tem aqui com a natureza. Constrói-se um açude aqui e enche o leito do rio. Ali vai ela, a água. Interfere-se com a natureza. Deus tinha um caminho provido. Isto é o que causa as inundações. Tudo que o homem mexe indevidamente, que Deus fez perfeito, então deixa-se imperfeito. Isto é certo. Agora, exatamente como por exemplo, como os patos. Eu gosto de observar os patos nas estações quando vou caçar lá em cima na montanha. Eu subo ali no outono do ano, bem ali os patos todos saem de Louisiana e de lá debaixo e lá debaixo nos pântaros. E sobem para o norte e se estabelecem, fazem um ninho e criam seus patinhos. Então os companheirinhos crescem, talvez chegue a setembro, essa época do ano ou no final de setembro. E o pequeno pato, o patinho, ele nunca saiu daquela lagoa. Ele está só ali na lagoa. Após algum tempo, a geada voa ali na montanha. Um pouquinho de neve cai lá em cima e a brisa fria sopra através daquela montanha. Aquele patinho sente aquilo. Agora, ele nunca esteve em outra parte senão naquela lagoa. Ele não tem nem mesmo um ano ainda. Ele estica sua cabeça para cima, aquele pequeno grasnado, e vai para o meio da lagoa e faz... Quá, quá! Cada pato naquela lagoa vem até ele. Cada pato na lagoa sabe que ele nasceu líder. E aquele patinho levanta daquela lagoa sem uma bússola ou nada mais e vai o mais direto para a Louisiana, para os arrozais, o quanto ele possa ir. Parece que os cristãos deviam ter uma percepção de pato, de qualquer forma, não é? Isto é certo, correto. Por que? Você disse instinto. Não, eles vão para o caminho do Deus. Por que? Você diz, é o instinto. Não, eles seguem o caminho provido por Deus. Deus lhes deu um caminho, um instinto para guiá-los até lá e eles creem nele. Mas Deus dá ao homem o Espírito Santo e ele o rejeita. Tem sua própria maneira, mas Deus tem um caminho provido para nós. Aleluia! Eu me sinto um tanto religioso esta noite. Após isto e estas poucas noites de reavivamento... Observe, aí está. Sim, senhor. Aquele patinho descerá até lá. E eu lhe direi algo mais. Você vai ver aqui um jornal, diz, amanhã fará tempo bom. E você vai caçar e observa aqueles coelhos assentados naquela relva, não tornem seu interesse para aqueles jornais. Você observa aquela velha porca pegar as cascas do lado norte da colina e as levar para o outro lado, para o sul da colina. Ele fazer uma cama no lado sul da colina. Ela sabe mais sobre isso do que todos os comentaristas de jornais do mundo, certo? Ela tem um instinto! Ela está chegando ao lado sul para esconder aquele vento do norte que está descendo. Oh, que coisa! Ser uma porca tem senso suficiente para se esconder da brisa? E que tal você com o Espírito Santo? Aleluia! Este é seu instinto. Sim, senhor. E Deus lhes deu um instinto. É o caminho provido por Deus para eles. Eles vivem na maneira provida por Deus. Você pega uma flor quando ela morre e vai para o chão. Não é seu fim. Ela vive novamente. Deus proveu um caminho para ela. E ela crê nisto. Deus sempre proveu um caminho. Às vezes não leva a passar por coisas agradáveis. Às vezes passa pelos sofrimentos. Mas é o caminho provido por Deus. Deus o faz de qualquer forma. Certa vez ele tinha um homem no caminho provido por Deus. Ele teve que entrar através da cova dos leões. Mas ele foi pelo caminho provido por Deus. Deus o trouxe de volta outra vez. Aleluia! Eu posso ver alguns filhos hebreus assentados lá na Babilônia certa manhã. Eles recusaram a se inclinar a um ídolo. Isto é certo. Eles disseram, nós não faremos isso. Toquem todas as músicas que desejarem. E sonhem suas cornetas e trombetas. Mas nós não nos inclinaremos ao seu ídolo. Aleluia! Dê-nos mais um sadraque clichê. Amém! Sim, senhor. Dê-nos mais um sadraque clichê. Aleluia! Dá-nos mais alguns sadraques, mesaques e abdinegos. Sim, senhor. Que não se inclinem às suas coisas mundanas. Nós não temos que desligar para que Deus seja livre pelo Espírito Santo. Aleluia! Amém! Sim, senhor. Nós não somos obrigados a nos inclinar a Ele. Deus nos fez livres através do Espírito Santo. Aleluia! Sim, senhor. Agora eu posso ver lá lá. Um dia, vamos virar nossas câmeras lá um minuto. E vejam a ver. Agora posso ver lá certa manhã. Eu posso ver aqueles garotos lá embaixo certa manhã. Eles disseram. Agora veja. O rei disse. Todos que não se inclinarem nós vamos lançá-los na fornalha ardente. E eles foram e oraram uma noite. No dia seguinte, quando anunciaram que eles teriam que se inclinar diante da imagem. Ora, eles viraram suas costas para ela. Então ele chegou e disse. Rapazes, vocês fizeram isto? Sim. Bem, nós aqueceremos mais a fornalha. Sete vezes mais quente do que estava então. Agora, não é aquilo estranho? Havia uma prancha de acesso colocada aqui subindo em direção à boca da fornalha. Estava tudo vermelho ao redor da Babilônia naquela manhã. O fogo rugindo. Eu posso ver o rei Nabucodonosor como um homem moderno hoje. Ele assentou ali fora e disse. Agora vamos simplesmente queimar toda aquela religião do Espírito Santo daqueles rapazes. Ah sim, não pense você que o diabo não lhe queima. Claro que queima. Mas recordem, o Espírito Santo ele mesmo é fogo. Agora, quero que você observe. O caminho de Deus leva diretamente para aquela plataforma. Eu posso ouvir Sadraque, Mesaque e Abednego marchando para a morte. Eu posso ouvir Sadraque dizer, Abednego você já orou? Já. Tudo bem então. Você tem certeza que está no caminho de Deus? Sim senhor. E Deus disse em sua palavra para nós não nos dobrarmos a ídolos. E nós não faremos isto. Deus é capaz de nos livrar desta fornalha ardente. Mas se ele não livrar, não importa. Nós não vamos nos inclinar. Vamos no caminho provido por Deus. Eu posso ouvir alguém dizer, você tem certeza que está no seu caminho provido? Sim. Aleluia. Alguns dizem, bem, não pensou você que possivelmente todas essas pessoas poderiam estar certas em vez de você? Não senhor. A Bíblia diz assim e estamos com ela. Diretamente para aquela plataforma foram eles. Eu posso... O calor apenas... O calor intenso estava quase... Ele realmente matou aqueles homens que os trouxeram. Eles já estavam quase para entrar. Deus não tinha dito uma palavra. Eles continuam andando no caminho provido. Foram bem à boca da fornalha, quase na hora que estavam prontos para entrar na fornalha ardente. Vocês sabem, eu tenho um quadro bem negro aqui em minha frente neste momento. Homem que tentam viver fiéis a Deus, andando no caminho provido por Deus, se preparando para serem queimados. Que quadro! Observem, todas as vezes que há algo acontecendo aqui embaixo, há algo acontecendo lá em cima ao mesmo tempo. Vamos olhar lá em cima um pouquinho e ver o que está acontecendo. Eu posso vê-lo ali de pé e seu suntuoso manto ao seu redor. Aleluia! Eu posso ver a primeira coisa vindo da direita, um enorme anjo chamado Miguel. Eles tinham um lá em cima, você sabia disso? Eu posso ouvi-lo correr até ali em cima ao seu lado e dizer, mestre! Eu posso vê-lo tirando sua espada da proteção dela assim e dizer, olhaste para Babilônia esta manhã? Há homens andando no caminho provido por Deus. Há homens que estão desejando selar seu testemunho esta manhã. Nossos irmãos estão para serem queimados. Eu posso ouvi-lo dizer, deixe-me ir lá embaixo. Eu mudarei o quadro. Eu creio que ele poderia ter feito isto. Eu creio. Eu posso ouvi-lo dizer, não, não posso deixá-lo fazer isto. Gabriel, você esteve... ou Miguel, você tem sido um anjo muito bom. Vá, coloque sua espada de volta. Fique em posição de sentido ali. Aqui vem outro anjo. Ele é chamado Amargura. Faz com que as águas fiquem amargas. Aqui vem ele e diz, mestre, olha ali embaixo. Eu tenho todo o controle das águas. Tu mudaste-se na destruição antediluviana. Eu lavei o mundo inteiro. Todos exceto Noé e seu povo. Agora, ele disse, deixa-me descer lá e eu lavarei a Babilônia fora do mapa. Eu posso ouvi-lo dizer, Amargura, você é capaz de fazer isto. Isto é certo. Mas eu não posso te deixar ir. É um grande trabalho. Eu posso vê-lo de pé assim. Eles estão para dar o último passo. Eu posso vê-lo se levantar ali e dizer, vem aqui. Para um grande cúmulo de trovoada no além. Oh, que coisa. Ele o obedeceu. Eu posso vê-lo, ouvi-lo dizer, vento do leste, norte, oeste e sul. Venham aqui. Levem este cúmulo de trovoada. Eu vou dirigi-los como cavalos. Eu vou assentado neste cúmulo de trovoada esta manhã como uma carruagem. Eu vou até a Babilônia eu mesmo. Aleluia. Eu posso vê-lo estender a mão e segurar o relâmpago na forma de zigue-zague e num estrondo atravessando os céus assim, logo que deram seus últimos passos andando no caminho provido por Deus. E no momento que chegaram ali, ele passou pelo mar da vida e apanhou uma folha de palmeira e ele estava de pé ali embaixo abanando a cinza deles. Aleluia. Ele sempre está ali quando o homem anda no caminho provido por Deus, sem Senhor. Certa vez havia um velho pregador charlatão, um velho pregador da santidade há tempos atrás, há muito tempo atrás, chamado Noé. Ele disse, você sabe, vai chover, virá uma tempestade. Eu posso ouvir o povo sair por ali e dizer, diga, você ouviu aquele velho santo rolador ali em cima? Ele disse, vai chover. Ora, nunca choveu na terra. Como? De onde viria essa água? Bem, vamos pegar a ciência e descobrir se há água alguma lá em cima. Ora, não, não existe água lá em cima. Qual o problema? Aquele velho pregador está fora de si. Porém, assim disse Deus. Deus disse, prepare uma arca, Noé, para a salvação de sua família, para a salvação do povo. E Noé teve senso suficiente para fazê-lo. Isto é tudo. Ele veio e preparou a arca. E um dia, eu ouço alguns deles lá embaixo na esquina, conversando, lá na esquina dos negócios. Alguns deles dizem, ei, que tal a história daquela chuva lá em cima? Aquele velho pregador charlatão falando lá em cima que vai chover? Você já ouviu tal coisa? E ele pensa que está no caminho provido por Deus. Ele estava. Amém. Logo então, houve um trovão e um relâmpago. Eu posso ver a velha enorme Mamãe Camelo lá fora olhando para cima e dizendo, Papai Camelo, você ouviu que foi aquilo? Aquilo foi um trovão. Foi isto que Noé disse, vamos entrar na arca. Através da colina foram eles. É aqui vem o papai cavalo e a mamãe égua e todo o restante dos pares, bem para dentro da arca, um por um. Deus fechou a porta, mandou a chuva. Noé estava no caminho provido por Deus. Alguns deles subiram em troncos dizendo, eu flutuarei. Mas vou lhe contar, quando a tempestade começou o seu furor, a arca subiu. Aleluia! Por quê? Eles estavam no caminho provido por Deus. Deus sempre abençoará pessoas que andarem no caminho que Ele prové. Ele nunca proveu uma tora. Ele nunca proveu isto. Ele proveu uma arca. E hoje, meu irmão e irmã, é um caminho provido para homens e mulheres. Este é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual morreu além do Calvário e através de seu sangue. Nós temos a remissão de pecados e podemos receber o batismo do Espírito Santo com a aprovação de Deus de que Ele tem nos aceitado em seu Filho Cristo Jesus, seguramente protegido. Aleluia! De qualquer modo, vão me chamar de Santo Rolador, então é melhor você começar agora, correto. Eu me sinto muito bem. Correto! Você crê nisso? Esse é o caminho de Deus! É o único caminho! Não é o caminho metodista, não é o caminho batista, não é o presbiteriano, não é o pentecostal. É o caminho de Cristo! Cristo é o caminho provido por Deus! Ele é o sacrifício provido por Deus! Ele é Jeová Rafa! Ele é Jeová Jireh! Ele é Jeová Manassés! Quando Abraão ofereceu Isaac, ele chamou o lugar ali de Jeová Jireh! O Senhor proverá para si mesmo um sacrifício! E aí está! O Filho de Deus! Amém! Amém! E aí está! O Filho de Deus! Amém! Deus sempre faz um meio de escape! Sim, Senhor! Certa vez havia um velho pregador lá pregando chamado Elias! Certa vez havia um velho pregador lá pregando chamado Elias! Ele chegou ali em cima e olhou através do lugar e disse, vou lhe contar, é o mais terrível que já vi! O velho rei lá foi e casou-se com uma pequena Jezabel pintada com tinta suficiente em sua cara para fazer! A única mulher na Bíblia que pintou sua face! E você sabe o que Deus fez com ela? Deus a deu aos cães como alimento! Esta é a única que eu sei! Quando você vir uma mulher com muita pintura em seu rosto, você sabe de que você pode chamá-la? Oi Senhorita Carne para Cães! Isto é o que ela é! Como Carne para Cães! Oh que coisa! Ouça irmão, eu acabei de regressar da África! Essa coisa vem da tendência do paganismo! Os pagãos se pintam! Oh irmão! Quando um homem ou mulher se acerta com Deus, você não tem que lhe dizer isso! Eles mesmos se envergonham! Aleluia! Isto é certo! Que coisa! Logo então ela está com todas estas israelitas fazendo isso! Elias disse, Senhor! Fecha os céus! Faz algo a respeito disto! Deus falou e disse, agora Elias, lhe direi o que fazer! Desça e fale com a Cabe! E aqui vem um velho pregador andando por ali com um grande pedaço de pele de ovelha ao seu redor assim! Face áspera, de barbixa, como uma lagarta peluda, chegou até o rei e disse, o orvalho nem mesmo o chamará ou cairá até que eu chame por ele! Aleluia! Ele estava no caminho provido por Deus! Sim, Senhor! Ah! Afaste-se daqui, seu fanático! Correto! Nós sabemos o que estamos fazendo! O velho Elias disse, Senhor! O que devo fazer? Prover tu o restante do caminho! Eu fiz aquilo! Disse, vai até o Riacho de Querite e assenta-te! Muito bem! Um lugar bem ruim, mas eu irei e me assentarei! Tu disseste, vai até lá! Se teu caminho leva até lá, eu irei até lá! Se teu caminho leva até lá! Se teu caminho leva até lá! Se teu caminho leva até lá! Foi e se assentou! Disse, agora, Senhor! O que vou fazer aqui? Assenta-te ali e simplesmente fica ali! E a primeira coisa que você sabe, é começar a ficar com fome! Se teu caminho leva até lá! E logo então ele começou a ficar com fome! Ele disse, Senhor! Estou com um pouquinho de fome! E ali apareceu um corvo! Alguns disseram, veja aquele velho pregador! Santo rolador assentado ali em cima na colina! Ora, como é louco! Bem, aquele sujeito assentado ali em cima no sol morrerá! Ora, ele é um fanático! E logo então todas as águas secaram! Não havia água para beber lá embaixo na região! Mas todas as vezes que Elias desejava um gole, ele simplesmente se inclinava no riacho querite e bebia! Então, quando ele ficava com fome ali, vinha um corvo com um sanduíche em seu bico! Dizia, aqui está Elias! Você diz, onde o corvo achou, quer dizer que o senhor crê nisto, irmão Branham? Sim senhor! Sim senhor! O senhor quer dizer que um corvo trouxe coisas para Elias comer durante 3 anos e 6 meses? Eu creio! Diz, onde ele conseguiu isso? Eu não sei! A única coisa que sei, o corvo conseguia em alguma parte, ele o trazia para Elias, Elias comeu e viveu por 3 anos e 6 meses com isso! Isto é certo! Eu creio nisto! Esta é a mesma coisa a respeito, você diz! O que ele faz tão feliz? O que ele faz balançar seu braço? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! A única coisa que sei, o Calvário pagou por isto! A Bíblia o ensinou! O Espírito Santo o trouxe! Eu o tenho! Aleluia! Eu nem mesmo sei de onde vem, mas eu o tenho! Aleluia! Eu nem mesmo sei de onde vem, mas eu o tenho! Aleluia! Isto é certo! Eu não posso lhe dizer de onde vem, mas está aqui! Oh que coisa! Isto fez seu paletó servir melhor você! Claro! Aleluia! Não fique agitado! Isto significa louvado seja nosso Deus! Amém! Isto significa assim seja! Oh que coisa! Seguro! É isto! Eu não sei! E eles disseram que ele estava louco assentado ali em cima! Oh! Chega uma... Chegando a hora de comer aqui vem o portador de cor diz Aqui está Elias! Aqui está seu café da manhã! Olha, ele estava melhor do que a metade das pessoas aqui esta noite! Eu imagino que não há muitos aqui esta noite que possuem empregados de cor! Mas ele tinha alguns empregados de cor, alguns corvos, trazendo-lhe algo para comer em cada refeição! Aleluia! Glória! Deus tinha uma sala de jantar em algum lugar! Ele preparava, cozinhava e lhe enviava! Aleluia! Aquele mesmo Deus vive e é reina hoje! Ele permaneceu em seu caminho provido! Deus disse vá até ali em cima e se assente! Então ele fez isto! Isto é tudo que ele sabia fazer! O que você acha disto? Crê que é verdade? Isso é! Amém! Sim senhor! Uma garotinha estava descendo a rua certo dia e ela disse... Finalmente uma tal pessoa disse... Oh! Aleluia! Aleluia! Ela acabou de receber o Espírito Santo! Então havia um infiel assentado na esquina e disse... Por que você está tão feliz jovem? Disse... Oh! Jesus acabou de me salvar e me encheu com o Espírito Santo! Disse... Estou tão feliz! Olá! O que você conseguiu responder na Bíblia? Você acredita em isso? Claro! Disse... Veja o que é que você tem em sua mão? Disse... Minha Bíblia! Disse... Você crê nela? Claro! Você acredita em todas? Toda! Disse... Você crê em toda ela? Toda ela! Você acredita em uma história sobre Jesus? Sim! Disse... Você crê naquela história sobre Jonas? Sim! Você acredita em que a baleia realmente engoliu aquele homem? Sim, senhor! Eu acredito! Disse... Você crê que aquela baleia realmente engoliu aquele homem? Sim senhor! Eu creio nisto! Mas como você vai provar isso de outro modo a não ser pela fé? Disse... Como você vai provar isso de outro modo a não ser pela fé? Ela disse... Bem... Quando eu chegar no céu eu simplesmente perguntarei ao irmão Jonas... O infiel lhe disse... Esse irmão Jonas não estiver no céu? Disse... Então será você quem terá de perguntar para ele? Aleluia! Somente um lugar que sobrou para ele! O inferno! Se você rejeita o caminho de Deus você tem que ir para o inferno! Você tem que ir! É o único caminho diferente! Então ou você está num caminho ou no outro! Amém! Correto! Eu posso vê-lo lá assentado ali e os corvos lhe trazendo coisas para comer! Desceu de lá! Ele desceu a colina um dia e Deus disse... Agora o poço secou! Eu quero que você desça ali na casa de uma viúva! Que lugar para um pregador ir! Deus lhe disse para ir! Aquele foi o caminho provido! Ele desceu ali e ela tampouco era uma israelita! Não! Ela não era! E ela desceu ali e ele desceu a colina! E enquanto ele descia a colina ele encontrou uma velha viúva de pé no quintal partindo sua lenha! Disse entre e me dê algo para comer e me traga um pouco de água! Ela disse... Como vive o senhor e sua alma nunca morre! Eu apenas tenho alimento suficiente em casa para fazer um bolinho para meu filho! Estou pegando dois cavacos para que eu possa assar este bolo e ele e eu comeremos e morreremos! Ele disse... Vá buscar para mim um pouquinho de água primeiro e asse o bolo e traga-o para mim! Aleluia! O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Aí está o caminho provido por Deus! Buscai primeiro o reino de Deus e toda sua justiça! Aleluia! Todas estas outras coisas serão acrescentadas! Isto é certo! Como eu vou fazer isso irmão Bill? Apenas siga em frente e faça! Jesus disse... Segue-me! Isto é certo! Fique de olho! Correto! E logo então ela entra, ela pega os dois cavacos e os quebra! Você conhece a velha maneira indígena de quebrar um cavaco? Aquilo era a cruz, naturalmente! Aquilo era a cruz, naturalmente! E na cruz eles queimavam bem no meio! Era ali onde o fogo queimava, naquele forno de bolo de milho! Trouxe o bolo de milho e o deu ao pregador e ele parou ali e comeu! Disse... Agora volte e pegue um para si, seu filho! Filho! Pois assim diz o Senhor! A vasilha nunca se esvaziará ou a botija se secará até o dia que Deus enviar chuva sobre a terra! Aleluia! O que? Porque ela procurou o reino de Deus primeiro! Porque ela andou no caminho provido por Deus! Deus a recompensou! Você acredita nisso? Amém! Sim, senhor! Crê você nisso? Sim, senhor! Havia uma mulher certa vez que perdeu seu irmão! Seu nome era Lázaro! Ou ele era um bom rapaz! Ela detestava admitir que ele ia partir! E ele morreu! Ela mandou buscar seu pastor ou evangelista que era Jesus! Ela tinha saído de uma igreja e ela tinha renunciado tudo que tinham! E ela mandou buscar Jesus para que viesse orar e ele apenas seguiu em frente! Mandou buscar novamente e ele seguiu em frente! Ele disse, nada faço até que o pai me mostre! O pai já lhe tinha mostrado que Lázaro morreria! Ele veio após algum tempo depois de cerca de 3 ou 4 dias! Ele disse, Lázaro está morto e por amor de vós eu folgo que não estivesse lá! Mas eu vou acordá-lo! Então ela ouviu que Jesus estava chegando e então ela saiu para encontrar-se com ele! Aquele era o caminho provido por Deus! Ir encontrar-se com Jesus! Isso é certo! Sempre! Quando tem sofrimento em sua casa, vai encontrar-se com Jesus! Tem enfermidade em sua casa, vai encontrar-se com Jesus! Tem pesar em sua casa, vai encontrar-se com Jesus! Aleluia! Se você tem necessidade de qualquer coisa, vai encontrar-se com Jesus! Vai encontrar-se com Jesus! Ele possui todo o remédio! Tudo aí! Ele não tem o remédio! Ele tem a cura! Amém! Então ela foi encontrar-se com Jesus! Então ela foi encontrar-se com Ele! E ela prostrou-se a seus pés! E ela tinha lido uma história uma vez! E ela tinha lido uma história certa vez, onde havia uma mulher lá atrás na Bíblia, uma Tsunamita! Ela era muito atenciosa com um pregador chamado Eliseu! Então ela fez um pequeno quartinho ao lado de sua casa ali! Colocou uma cama e uma vela, um banquinho, assim por diante! Eliseu passou e viu toda a bondade que ela fez para o pregador! Pagou seus dízimos e tudo mais, você sabe! Então ele disse, vai e pergunte! Veja o que podemos fazer, se eu vou falar com o rei ou com o capitão chefe! Ela disse, eu moro com o meu povo e tudo está bem! Disse, tudo bem, vá e lhe pergunte o que posso fazer! Geazi disse, ela é estéreo, ela não tem filhos! Disse, vá e lhe diga, assim diz o senhor, por esta época do ano, de acordo com a vida, que ela receberá um filho! E ela recebeu! O filho estava com cerca de onze ou doze anos de idade! Um dia, mais ou menos ao meio dia, ele estava fora no campo com seu papai! Eu creio que ele teve uma insolação! Ele começou a gritar, minha cabeça, minha cabeça! Ele mandou um de seus servos para dentro com um menino novo garotinho, colocou-o no colo de sua mãe, ao meio dia ele morreu! Que lugar apropriado! Ela o levou para cima e o colocou na cama do pregador, onde o profeta tinha deitado! Bom lugar para ir! Colocou bem na cama do pregador! Ela disse, sele uma mula e siga em frente e não pare sua viagem até eu lhe dizer! Eu gosto disso! Siga em frente e não pare! Apenas siga em frente! Isto é certo! O problema disso é que nós paramos e falamos com muitas pessoas! Nós paramos para muitas festas sociais! Nós temos tanto costurar e costurar e organizam uma reunião de costura! Você sabe dar ponto e costurar e falam da senhorita fulana de tal! Você sabe como é! Todas estas diferentes coisas entram na igreja! Quando você deve lançar fora toda essa lavagem e ter um antiquado avivamento enviado por Deus! Orar até conseguir resposta! Até que você volte, o céu desça e o Espírito Santo chegue como um vento veemente e impetuoso e encha o lugar e o povo! Amém! Amém! Isto é o que necessitamos! Ela disse, não pare! E seu esposo disse, o homem não está no Carmelo! Disse, não é nem mesmo Lua Nova ou Sábado! Ela disse, está tudo bem! Ela queria chegar ao profeta! Então ela foi direto! Eliseu olhou e disse, aqui vem aquela Tsunamita! Algo está errado com ela! Eu não sei o que é! Ela se aproximou correndo e ele disse, está tudo bem contigo e teu esposo, teu filho! Ela disse, está tudo bem! Eu gosto disto! Ela tomou o caminho provido por Deus! Ela disse, tudo está bem agora! E então ela começou a revelar aquilo! Ela disse, tudo está bem agora! E então ela começou a revelar aquilo! Ele disse a Elias, disse, vai, toma meu cajado e coloca o... Ou disse a Geazi, vai, toma meu cajado e coloca o em cima do menino! Mas ela disse, eu não vou te deixar! Então o profeta voltou, orou, andou de um lado para o outro no quarto, deitou seu corpo sobre o menino morto e ele voltou a viver! A mulher, Martha, sabia que a Tsunamita compreendia que Deus estava em seu profeta! E se Deus estava em seu profeta, com certeza Deus estava em seu filho! Então, se ela pudesse chegar a Jesus, ela teria o remédio! Então, se ela pudesse chegar a Jesus, ela teria o remédio! Então ela correu e caiu diante dele e ela disse, Senhor, se isto é o que ele era! Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido! Mas mesmo agora, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus o fará! Oh, eu gosto disto! Mesmo agora, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus o fará! Isto é bom esta noite! Você diz, eu sou um pecador, irmão Branham! Você diz, eu sou um pecador, irmão Branham! Mesmo agora, seja o que for que você pedir a Deus, Deus o fará! Tem misericórdia de mim, um pecador, e ele fará isso! Se você está enfermo, tem misericórdia de mim, Senhor! E ele fará isso mesmo agora! Você diz, o médico me desenganou, mas mesmo agora, Senhor! E não tenho andado por 5 anos, mas mesmo agora, Senhor! Não tenho escutado nada, pois nem sei desde quando, mesmo agora, Senhor! Não tenho falado uma palavra, hein? Eu nem posso lhe dizer desde quando, mas mesmo agora, Senhor! Seja o que for que pedir a Deus, ele está sentado à destra do Pai, fazendo intercessões sobre sua confissão. Aleluia! Disse mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Deus o fará. Ele se ajeitou um pouquinho e disse, teu irmão ressuscitará. Disse, oh sim, Senhor! Na ressurreição geral, no último dia, ele ressuscitará. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, que coisa! A Bíblia diz, não havia beleza para se ver nele, um pequeno companheiro de aparência débil, mas ele disse, quando ele se endireitou, ali estava Deus. Ele disse, agora teu irmão ressuscitará novamente. Disse, eu sou a ressurreição e a vida, disse Deus. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Cresto isto? Ela disse, sim, Senhor! Eu creio que tu és o Filho de Deus, o qual viria ao mundo. Eu creio que tu és o Filho de Deus, disse, onde o colocaste? Eu sou a ressurreição e o Filho de Deus, Jesus, onde? Ali foi ele para o túmulo. Jesus chorou. Uma mulher me disse, não há muito tempo atrás, uma mulher me disse, não há muito tempo atrás, uma mulher muito boa da ciência cristã, que não cria que Jesus era o Deidade. Ela creia que ele era um profeta, ela creia que ele era um bom homem, mas que ele não, ele não era nascido de uma virgem. Eles negam o nascimento virginal. Não somente aquilo, mas um levantamento mostrou que 85% dos pregadores protestantes dos Estados Unidos alegam que o nascimento virginal foi uma farsa, certo? Eu poderia facilmente fazer isso, eu poderia facilmente fazer isso, eu poderia facilmente pensar isso pela forma que vocês vivem. Isso é exatamente a verdade, criam que era uma farsa. E uma porcentagem maior do que essa, não cria que Jesus visivelmente retornaria outra vez. Não é de se admirar que necessitemos de um reavivamento. Irmão, ouça aqui, vocês ouvem tanto sobre reavivamento hoje, nós nunca tivemos um reavivamento. Eu acompanhei outro homem aqui, há não muito tempo atrás, onde falo muito sobre isto. Disse, ele foi a uma cidade e teve 5 mil conversões. Nós fomos bem atrás dele, não eu, um grupo de ministros, e pegaram os cartões e os buscaram novamente. E em um período de 30 dias, eles não puderam encontrar 30 dos que alegaram ser salvos. Você sabe o que eu acho? Eu acho que é a convicção em vez de conversão, quando um homem nasce novamente do Espírito de Deus. O que precisamos hoje não é de uma reunião prolongada, mas de um antiquado revivamento do Espírito Santo enviado por Deus. Uma religião antiquada, verdadeira, que mata o pecado, lavada pelo sangue. Amém! Faz você devolver aquelas ferramentas de pneu e faz arrepender. Isto é certo! Ela disse, então, ela disse, bem, veja aqui, irmão Branham, eu posso lhe provar que ele era somente homem. Eu disse, faça-o. Se você puder me provar que ele não era Deus, então eu aceitarei. Ela disse, não, ele não era divino. Ele era apenas um homem e eu posso provar isso através da Bíblia, que ele era apenas um homem. Eu disse, se a senhora puder provar isso através da Bíblia, então eu aceitarei. Ela disse, o senhor está pronto? Eu disse, estou. Ela disse, quando ele desceu em São João XI, quando ele foi até a sepultura de Lázaro, ele chorou. Eu disse, o que tem aquilo a ver com isto? Disse, ora, isso provou que ele era somente um homem e ele estava chorando. Eu disse, olha aqui, senhora, ele era um homem, na verdade, mas ele era mais do que o homem, ele era um Deus-homem. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, sim senhor, ele veio fazer a vontade do Pai. Ele andou no caminho provido por Deus. Ele nunca olhou para a direita ou para a esquerda. Ele fez o que Deus disse para fazer. Ele era o caminho provido por Deus. E no caminho até Lázaro, ele chorou. Ele era o homem quando ele estava chorando. Mas quando ele se colocou ali, ao lado da sepultura, onde um homem estava morto há quatro dias, e os vermes da pele, arrastando e entrando e saindo de seu corpo e o mau cheiro por ali... Quando ele disse, Lázaro, sai para fora! O homem estava morto há quatro dias, ficou de pé e viveu novamente. Aquilo era mais do que um homem. Aleluia! Sim, senhor, ele era um homem chorando, porém, ele era Deus na ressurreição. Ele era um homem quando ele desceu da montanha naquela noite, faminto, olhando, procurando por ali, nas árvores, algo para comer. Ele era um homem quando ele estava com fome. Mas quando ele tocou cinco pães e dois pedacinhos de peixe, ele alimentou cinco mil pessoas. Aquilo era mais que um homem. Aquilo era Deus em carne. Aleluia! Ele era um homem quando ele deitou no barco aquela noite. E quando Virtude saiu de suas vestes, ele ficou tão fraco que até mesmo um mar poderoso rugindo. Dez mil demônios do mar. Juraram que o afogariam aquela noite. Quando aquele velho barquinho jogado de cá para lá ali, como uma rolha de garrafa no mar violento. Eu sei que ele era um homem quando ele estava deitado ali dormindo. Mas quando eles disseram, não se tedar que pereçamos... Ele colocou seu pé na carregadeira do barco e disse, paz aquietai. E ouve bonança. Aquele era mais que homem. Aleluia! Aquele era meu Deus! Aleluia! Correto! Ele era! Sim, realmente é! Ele era o homem quando ele estava pendurado no Calvário. Quando eles dão a tributação de Deus. Quando ele disse que ele salvou outros, ele não pode salvar ele mesmo. Ele era homem quando ele estava pendurado no Calvário. Quando lhe deram o maior tributo que chegaram a dar. Quando disseram, ele salvou outros, ele não pode salvar a si mesmo. Que tributo maravilhoso ou elogio eles lhe prestaram. Se ele salvasse esses outros e a si mesmo, ele não poderia salvar outros. Então, ele tinha que se entregar para salvar outros. Ele era homem quando ele clamou por misericórdia. Quando ele disse, Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele morreu como um homem. Sim! Mas quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa, ele provou que era Deus. Não é de se admirar que o profeta disse, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou. Sepultado ele levou meus pecados para longe. Ressuscitado ele justificou livremente para sempre. Um dia ele virá, oh dia glorioso. Aleluia! Eu amo, você não ama? Ande no caminho provido por Deus. Eu posso ver alguns magos certa vez, iam ao seu nascimento para adorá-lo. Eu posso ver todos eles se aprontando, pondo o carregamento nos seus cabelos. Eu posso ver Jim Jones e o resto deles todos e John Doe pondo o carregamento. Eu posso ver eles colocando estas mesas de jogo, pondo o carregamento aqui ao lado, assim. Eles colocaram tudo mais e eles iam adorar Jesus. Eles foram descobrir quando chegaram ali, viram que os velhos camelos não podiam andar. Este é exatamente o problema com a igreja hoje. Vocês puseram tanto carregamento do mundo com isto, isso lhes faz voltar. Isto é certo. Eu posso vê-lo começar a sair assim e todos eles. Eles chegaram lá, de um lado da montanha. Eles não podem nem mesmo passar, porque estreita é a porta e apertado o caminho. Porém, poucos há que a encontrarão. Sim, senhor. Eu posso ver um sujeito velho pondo o carregamento. Ele estava pondo carga leve, porque eu estou me preparando para ir ao céu. Irmão, eu não estou pondo o carregamento para ir ao céu. Estou tirando o carregamento para ir ao céu. Aleluia! Então o rapto desprenderá tudo. A Bíblia diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, para que possamos correr esta carreira com paciência. Eu posso ver aquele velho sujeito partindo, veja, eu posso ver sua esposa por perto dizendo, John, qual o problema, rapaz? Onde você vai? Disse, eu vou adorar o senhor. Como você sabe que vai? Bem, eu vou. Bem, você não tem nem mesmo uma bússola. Você não tem nem mesmo sua licença ministerial. Mas o que é que há com você? Eles lhe receberão? Você vai adorar o senhor? Sim. Leve sua bússola. Não, eu não preciso dela. Não precisa dela? Como você chegará lá? Eu vejo um portão para a manhã, senhor. Eu vou para a estrela da manhã. Eu posso vê-lo apontar para a estrela da manhã e dizer, eu vou pelo caminho provido por Deus. Amém. Deus proveu uma estrela para dirigir os magos. Eles não precisavam de uma bússola, eles precisavam do caminho provido por Deus, a estrela. E o mesmo Deus que enviou os magos a Cristo através da estrela está aqui esta noite na forma do Espírito Santo para guiá-lo a Cristo, o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Ou qual é o caminho provido por Deus? Aquele que não nascer da água e do Espírito nem verá o reino de Deus. Homens e mulheres, vocês o receberam? Meu tempo acabou. Oh, que coisa. Eu sinto que estou apenas entrando nisto. Coloco minha mão nos bolsos de minhas calças e pregando como um velho pregador rústico. Porque eu amo isto. Rapaz, gosto de tomar sorvete. Mas você tem que comer bacon e feijão para não ficar com fome logo. Algo para nos alimentar, para acondimentar você. É disso que precisamos. Vocês não creem nisto? Verdadeiramente, Deus tem um caminho provido. Está você nele esta noite? Recebeu você o Espírito Santo desde que creu? Agora, meus bons amigos batistas, e vocês sabem que pertenci, eu era batista, e meu pastor aqui é batista. Mas eu quero lhe dizer algo. Atos 19 diz, recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Não quando crestes, mas desde que crestes. Sim, senhor. Se você não recebeu, Ele está para você esta noite. Deus tem um caminho provido. Irmão, irmã, não tente ir pelo seu próprio caminho. Não vá pelas folhas de figo. Não vá flutuando em um tronco, como tentaram fazer na destruição antediluviana. Não cubra com folhas de figo, como fez Adão. Não tente ir pelo caminho do rei Nabucodonosor para perseguir a igreja de Deus. Não vá por estes outros caminhos diferentes, estas formas e caminhos que poderíamos mencionar muitos. Não faça como os fariseus fizeram. Uma pessoa muito religiosa disse, agora veja aqui, estamos em uma posição elevada. E se houver alguma coisa acontecendo, nós saberemos sobre isto. E Deus chegou de mansinho, e um filho nasceu em uma manjedoura de Belém, o levou ao mundo, e fora do mundo, punição capital. E eles não souberam nada sobre isto. Certo, o caminho provido por Deus. Certa vez havia uma mulher, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, aleluia. Os médicos não puderam curá-la. E certo dia, ela estava a ponto de desmaiar. Ela tinha um fluxo de sangue por muitos, muitos anos. E certo dia, ela ouviu um barulho em um barco. Ela olhou, e eis que havia vindo o caminho provido por Deus. Oh, que coisa! Eu posso vê-la chegar até os altos clássicos batistas. Os dias dos milagres passaram. Ela simplesmente se arrastou por entre suas pernas, eles tiveram que mover. Eu a vejo chegar até Brigham Young, e todas as suas esposas. Ela simplesmente passou direto. O que ela disse? Eu disse, pastor, onde você vai se a decisão vem para você? Onde você vai? Eu os ouço dizer, pare aí! Onde você vai? Pois os médicos não conseguem lhe servir de nada. Onde você vai então? Eu vi você lá embaixo, com aquele fluxo de sangue. Ela disse, eu vou pelo caminho provido por Deus. Onde está? Você não quer dizer aquele hipócrita ali? É aí onde está? Eu vou diretamente nisto. Ela se espremeu, e ao redor, até ela chegar a este sujeito aqui. E ele pertencia a este tipo de igreja. É isto, é aquilo. Todos eles tentaram empurrá-la de volta, mas ela foi até alcançar Jesus. Alguns deles disseram, agora espere um momento, irmã. Se você comer carne, você não pode fazer isto. Ela estava indo no caminho provido por Deus. Se você não pegarem serpentes, você não pode fazer isto. Ela saiu no caminho provido por Deus. Ela queria chegar a Jesus. Isso é certo. Eu penso em Davi, antigamente. Aleluia! Sim, senhor. Quando ele disse que é a... Onde ele falou? Ele disse, provai e veja que o senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. Uma pequena e velha descrição que eu costumava usar, pensando a respeito de uma velha sacola que costumavam carregar ao lado deles aqui, um saquinho que eles colocavam mel ali, os pastores antigamente o faziam. E quando o enfermo dava a ovelha, ficava toda doente, eles pegavam um pouquinho do mel da sacolinha e o colocavam em uma rocha calcária e chamavam a ovelha doente e deixavam aquela ovelha doente lamber aquela rocha. E quando ela ia lamber o mel da rocha, ela ia e lambia um pouco do calcário enquanto lambia o mel. E você sabe o que acontecia? A ovelha ficava boa. Agora veja aqui, irmão. Eu tenho uma sacolinha cheia disso esta noite. Eu não vou colocá-lo na igreja batista, na igreja metodista, na igreja presbiteriana ou na igreja pentecostal. Eu o colocarei em Jesus Cristo, onde é o lugar disso estar, e você, ovelha doente, vai lamber e com certeza você obterá algo disto. Sim, senhor. Lamba-o como aquele velho sendo enterrado e, lamba-o, você obterá isto. Não preste nenhuma atenção no que sua igreja diz, preste atenção em Cristo. Siga-o, pois nele, ele é a igreja. Eu vejo, vá pelo caminho provido por Deus. Ele nunca disse que a metodista era o caminho provido por Deus, nem mesmo disse ele que a batista era, ou qualquer outra igreja. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você diz bem, como sabe tal que estou nele? Por um espírito, somos todos batizados em um só corpo, nos tornamos membros daquele corpo. 1 Coríntios 12 Isto é certo, sujeito a Deus. Tudo que ele possuiu em seu reino nos pertence. Ele apenas toma o grande livro, todo cheio de cheques e assina seu nome embaixo, diz Aqui está, filho. Qualquer coisa que precisar, vai e obtenha. Amém! Não tenhas medo de preenchê-lo, preencha-o, entregue-o, diga, obrigado Senhor, aleluia, isto acontecerá. Tudo o que quiser, diz. Marcos 11, 24 Quando orar, diz, crede que o recebereis e tê-lo eis. Assine seu cheque e diga, Senhor, eu preciso de cura. Destaque-o, diga, aí está Senhor, eu peço no nome de Jesus pela cura. Diga, obrigado Senhor e siga em frente. Creia para obter a cura, é isto, volta com aqueles corvos enviando aquela comida para Elias. Aí está. Diga, eu preciso de salvação para minha alma. O que você fará? Apenas escreva e diga. Disse, vinde a mim todos os que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Isto é para mim, Senhor. Preencha o cheque, eu preciso de salvação, dá-la para mim, Senhor. Aqui está isto. Obrigado, Senhor. Vai embora com isto. Precisa do Espírito Santo? Sim, Senhor. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois disto, o Espírito Santo vem sobre vós e sermei os testemunhos em Jerusalém, Judéia e Samaria e até nos confins do mundo. Você crê nisto? Preencha o cheque e envia o assinado. E veja o que acontece. Deus dará isto. O caminho provido por Deus. Ele proveu para você um talão de cheque. Vá em frente e preencha-o. Deus o prometeu. Você crê nisso? Seguro. Deus sempre proveu um caminho. Havia um pequeno sujeito chamado Jairo, certo dia. Ó, ele havia se unido com um grupo de incrédulos. Como muitos pregadores, eles estão unidos do mesmo modo hoje. A Bíblia disse, não vos prendais a um jugo com os incrédulos. Correto, logo então, gostaria de saber quem disse isto? Você está? Bem, a Bíblia diz, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Se você pregar isso na metade das igrejas hoje, eles lhe chutariam pela porta fora. Isto é certo, isto é certo. Não conhecem o caminho provido por Deus, mas isto é o que ele disse. Isto é o que Jesus disse. Você crê? Sim, senhor. E então, se ele disse assim, amém, eu creio nisto. Eu acho que é a verdade e eu ando em seu caminho. O que ele disse para fazer. E ele está confirmando isto com sinais, maravilhas, seguindo. Isto é certo. Então, apenas faça a mesma coisa, entre diretamente. É para cada... Quem desejar, deixe-o entrar. Vamos, Deus o chamou. Você tem que vir, então entre diretamente. Não espere mais. Tome isto esta noite. Eu vejo este pequeno sujeito. Ele se uniu. Ele amava Jesus. Contudo, ele estava meio... Ele não queria perder seu prestígio. Você sabe, as bênçãos. Então, eles saíram. Eles saíram. Então, o senhor disse. Agora, veja aquele pequeno sujeito lá embaixo. Eu o predestinei para a vida eterna. E ali está ele com um grupo de incrédulos. Então, eu o consertarei. Ele apenas permitiu que sua filha ficasse enferma. Ele disse. Bem, eu vou chamar o doutor Doe. O doutor Doe lhe examinou. Ele disse. O pulso está caindo, Jairo. Vou lhe dizer o que é melhor fazer. É melhor fazer isto, aquilo. E ele lhe deu todos os remédios. E assim por diante. Ela seguiu em frente, morrendo. Então, ele disse. Eu, 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 eu gostaria de saber se Deus tem um caminho provido. Oh, que coisa! O homem que ele havia criticado tanto sobre a cura divina. Ou tinha ouvido falar dele. E ele disse. Sim, sim. Jairo, você não acha que ele é hipócrita? Não, disse o Espírito Santo. Ele não é hipócrita. Creia nele. Oh, certo, sim. Oh, eu, eu, eu acho que ele é. Vem, esta é a maneira que alguns desses pregadores e fronteiras são. Isto é certo. Simplesmente medrosos. Oh, que Deus, tire o osso da sorte e coloque uma coluna vertebral em você. Eu gosto do testemunho de Buddy Robinson. Ele disse. Senhor, dá-me uma coluna vertebral do tamanho de uma tora. Coloca suficiente barulho na parede triangular de minha alma E deixa-me lutar com o diabo enquanto tiver um dente de resto E então mascá-lo até eu morrer. Eu gosto disto. Isto é certo. Ele disse. Eu tinha uma velha cadela caçadora de guaxinim. Ela morreu, velha. Ela trazia o guaxinim até não ter um dente de resto Então ela simplesmente mascava o guaxinim e chiava. Eu gosto disto. Certo? Aleluia. Você diz. Irmão Branham, eu quase não tenho muita instrução. Sou muito pequeno. Os pregadores me rejeitarão. Vamos apenas voltar para a história. Não é o tamanho do cão na luta. É o tamanho da luta no cão. É assim que é hoje. Fique de pé. Descubra hoje, embora o cão esteja ali. Como o velho chefe disse um dia enquanto ele estava se preparando para ir. Disse. Como está se virando, chefe? E disse. Eu quero lhe dizer, irmão. Descubra hoje, dois cães em mim. Um é preto e o outro é branco. O preto quer que eu faça o que é errado. E o branco quer que eu faça o que é certo. Disse. Eles estão sempre brigando e disputando. Eu disse. Qual dos dois ganha, chefe? Depende de qual ele ganha, chefe. Depende de qual o chefe alimenta mais. E isto até que é certo também. Sim, senhor. Correto, irmão. Estou lhe dizendo que o que o mundo necessita esta noite é de uma boa e velha sacudida. Jair o disse. Agora espere um minuto. A filha ficou muito doente. A única esperança que havia de ainda recuperá-la era ir até Jesus. Ela... Eles foram atrás de Jesus. Enquanto ele estava a caminho, eu o vejo se aproximando dali. E a mulher tinha acabado de ser curada do fluxo de sangue. Aqui vai ele. Ele disse. Minha filha está deitada agora. Não me importa o que o sacerdote diga. Ou que qualquer pessoa diga. Tu virás e colocarás tuas mãos nela. Eu creio que tu és o caminho provido por Deus para a sua cura. Virás tu e colocarás as mãos nela para que ela fique boa. Disse. Eu irei. Aqui sai ele e continua. Logo então, aqui vem um homem correndo de sua casa dizendo. Jair o não perturbe o mestre porque ela já está morta. Oh, oh, que coisa. Eu posso ver o seu pequeno coração pulando dentro dele assim. Eu posso ver aqueles amáveis olhos afáveis de Jesus olhando para ele e dizendo. Não disse eu, não temas e verás a glória de Deus. Ele é o caminho provido por Deus. Havia um velho homem chamado Cego Bartimeu. Se assentou na porta um dia pedindo as molas. O clima estava ficando frio mais ou menos em outubro. Ele ouviu um barulho descendo a rua. O que é aquilo? Ora, ele disse. Este é o Jesus de Nazaré. Ele nunca tinha enxergado. Ele puxou seu manto. Ele nem o colocou no chão. Ele o arrumou assim. Você sabe. Ele como cego podia achar seu caminho de volta a ele. Ele jogou seu manto de um lado. Deus havia provido um caminho e ele estava atrás disto. Ele tinha se apressado até aqui. Uns diziam. Assenta-te. Assenta-te. Ele não tem tempo a perder contigo. Ele gritou mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ele estava se esforçando. Tem misericórdia de mim. Eu sei que tu és o caminho provido por Deus para os meus olhos. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Isto é certo. Eu li a história do cego Bartimeu certo dia. Uma pequena história. Disseram que ele estava cego por anos. Ele tinha uma filhinha que ele nunca tinha visto. Certa noite, e ele costumava subir ali e se assentar na rua. Ele tinha um cordeirinho. O cordeiro era usado para guiar os cegos, como os cães que guiam os cegos. Os cães que guiam os cegos, tinham um cordeiro que guiam os cegos para guiar os cegos. E então alguém disse um dia que ele tinha duas rolinhas e elas davam umas pequenas cambalhotas assim para atrair a atenção dos turistas. Entrando em Jerusalém ou na cidade, e ele jogava moedas em seu copo. Ele era cego. Então certa noite, sua esposa ficou muito doente. Então ele foi até o Senhor. Ele disse, Senhor, eu não tenho nada. Eu sou pobre, sou cego, não tenho nada para te oferecer. Mas eu creio em ti, Senhor, e se tu apenas tiveres misericórdia e deixares minha pobre mulher viver, amanhã eu te darei minha rolinha como sacrifício. O Senhor curou sua esposa aquela noite. No dia seguinte, ele voltou, através do sacerdote, ofereceu as duas rolinhas como sacrifício. Então ele não tinha nada, senão o cordeiro. Não muito depois daquilo, sua garotinha ficou doente. Os médicos não podiam fazer nada por ela. Ele disse, Senhor, eu tenho apenas uma coisa mais. Ele disse, Senhor, eu apenas tenho uma coisa de resto. Ele disse, é o cordeiro. Mas se tu deixares minha garotinha, a qual nunca vi, se tu simplesmente deixares que ela fique boa, então eu te darei meu cordeiro como sacrifício. Então o Senhor curou sua garotinha. Poucos dias após aquilo, ele começou a subir a rua. Aquele cordeiro o guiava. E Caifás, o sumo sacerdote, chegou e disse, Cego Bartimeu, aonde você vai? Ele disse, eu vou, o sumo sacerdote, ao templo. O lambre está me levando ao templo para oferecer o lambre para o sacrifício. Ele disse, eu vou, o sumo sacerdote, ao templo. O cordeiro está me guiando ao templo para oferecer o cordeiro como sacrifício. Oh, ele disse, você não pode fazer isso. Disse, sim, Bartimeu. Disse, aqui eu lhe darei o preço de um cordeiro, vá comprar um. Ele disse, eu nunca prometi a Deus um cordeiro, eu prometi a ele este cordeiro, este cordeiro. Disse, cego Bartimeu, você não pode levar esse cordeiro. Esse cordeiro é seus olhos, você não pode ver sem esse cordeiro. Esse cordeiro guia você. Esse é os seus olhos, cego Bartimeu. Você não pode oferecer esse cordeiro. Disse, o velho homem tremeu um pouquinho e disse, oh, sumo sacerdote, Deus proverá um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. Deus abençoe seu coração. Quando ele ouviu aquilo se aproximando, Deus havia provido um cordeiro. Aí está ele. Ele é o cordeiro provido por Deus esta noite. Ele é o cordeiro provido para nossos olhos, seus olhos espirituais. Ele é o cordeiro provido para sua alma. Ele é o cordeiro provido para seu escape do inferno. Ele é o cordeiro provido para sua glória no céu. Não quer você recebê-lo enquanto oramos, enquanto inclinamos nossas cabeças? Oh, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna, doador de cada boa dádiva, envia tuas bênçãos sobre este povo. Coitados deles, eles prepararam anotações, Senhor. Mas eu sei que tu tens um caminho provido. Tu disseste, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Um tempo de preparo, um tempo quando um lugar para ser preparado para aqueles que querem escapar da ira. Eu oro Deus que neste momento que aquele cordeiro de Deus que foi provido para os olhos do homem cego ou da mulher com o fluxo de sangue, que parou o fluxo de sangue, o cordeiro que foi provido para o morto Lázaro. Deus tem misericórdia. Quando eu penso nisto, este é o mesmo cordeiro que foi provido para meus olhos cegos um dia. Quando os irmãos Maio me disseram, há três anos atrás, que não tinha esperança de estar bem outra vez. Deus proveu um cordeiro. Quando tu mandaste teu anjo ali no Grins Mill e disseste, vá, faça isto. Como poderia eu fazer isso diante de um grande mundo de ateus incrédulos? Mas Deus proveu um cordeiro. Deus! Minha pobre igrejinha aqui, Senhor, como eu a vejo! Eu penso em muitos milhares de milhas através dos mares e planícies congeladas e icebergs. Eu penso em muitos milhares de milhas através dos mares e planícies congeladas e icebergs. Eu penso nas vezes que paravam aqui um pouquinho e me davam um aperto de mão. As velhas serragens espalhadas no chão, as janelas balançando quando o vento soprava. Eu penso em trazer minha própria querida esposa aí, colocando-a aqui aos pés da cruz, pregando em seu funeral. Recordo de ver minha pequena nenê, Senhor, que estava colocada nos braços dela. Recordo do coitado pequeno Billy Paul que tu encheste com o Espírito Santo há poucas horas. horas atrás, descendo a sepultura dela ali, aquela manhã, para colocar uma flor de páscoa nela, e ele começou a chorar. Eu coloquei meu braço ao redor do companheirinho e disse, Deus tem provido um cordeiro, uma oferta para o pecado. Um dia esta pequena sepultura se abrirá, mamãe sairá e também a irmãzinha. Deus tem provido um cordeiro. Um dia destes, Deus, quando o meu último sermão for pregado, pode que me deitem em um quarto? Eu sinto a pulsação subindo pela minha manga, a onda fria da morte flutuando para dentro do meu quarto. Enquanto as janelas estejam abertas, as cortinas soprando... Empurra o barco, salva-vidas então, senhor. Eu farei minha última viagem. Eu apenas estenderei o lençol. A tampa fechará e o lençol estará me cobrindo. Eu quero passar pelo Vale da Sombra da Morte. Eu quero chegar ao Jordão. Senhor, afasta-te do meu caminho. É gritar, recua, Jordão. Estou atravessando. Senhor, empurra o barco, salva-vidas, para mim então. Recebe-me, senhor. Recebe-me então. Me receberá, senhor. Senhor, não somente eu, mas cada um aqui possa ser recebido naquele tempo. O fará, senhor. Concede-o. Concede-o, senhor. O lugar de verdade é o mesmo, senhor. Visto que haveriam muitos de nós para atravessar e voltar ao paraíso e então viver para sempre. Paz-se a aquele homem ou mulher aqui esta noite que não te conhece, não sabe qual é o valor, nunca nasceu de novo, nunca encontrou o caminho provido por Deus. Que eles possam encontrar neste momento, enquanto oramos, através do nome de Jesus Cristo. Com suas cabeças inclinadas, meu amigo pecador, Deus abençoe seu coração. Muitos dentro ou fora. O Espírito Santo está aqui. Você já aceitou o caminho de Deus para sair? O caminho de Deus provido para você? Nada poderia você fazer para merecê-lo. Deus proveu isto para você. Não quer você vir a receber isto? Não quer você esta noite? Se houver um amigo pecador aqui, levante sua mão, diga, irmão Branham, ore por mim. Eu quero o Cordeiro provido por Deus em minha vida. Nós não temos espaço aqui para um apelo de altar ao redor do altar. Não há espaço. Então, apenas lhe peço para levantar sua mão. Quer levantá-la, um pecador? Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, Senhor. E Deus a abençoe, irmã. Deus abençoe você e você. Vem lá atrás outra vez. Alguém aí atrás? Vem lá atrás. Do meu lado direito agora, Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Alguém mais gostaria de levantar sua mão dizendo, lembra de mim? Oh, Deus, dá-me graça esta noite. A vida do teu Cordeiro. Deus o abençoe, irmã. Eu vejo você sentada aqui. Alguém do lado de fora se aproxime e levante sua mão junto à tela e diga, Irmão Branham, lembre-se de mim. Eu quero o caminho provido de Deus. Eu quero o caminho provido de Deus.